R7 que chegou, que chegou, que chegou, é o toque do bolo Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete R7 que chegou, que chegou, que chegou, é o toque do bolo Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete Esse é o DJ R7, no toque de uma ronete Anderson Saga é foda, esse mano é monstrão Siga funk.net, o terror da divulgação Tá ligado?